Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, aqui quem fala é Marconi Palmeira Filho da Empaer e eu estou aqui diretamente da Barragem da Farinha no município de Pates mostrando a todos vocês nesse belíssimo dia que amanheceu chuvoso mostrando a realidade de como se encontra esse manancial na verdade no dia 16 de janeiro do ano passado de 2019 a Barragem da Farinha tinha 24,58% e hoje para nossa felicidade, hoje 1º de janeiro de 2020 ela se encontra com 50,63% ou seja, o dobro do que se encontrava no início do ano passado e é muito feliz saber dessa notícia porque a possibilidade da sangria será muito mais fácil visto que somente no dia 7 de abril do ano passado às 4 horas e 20 minutos da manhã registrada por mim é que houve a sangria desse reservatório, dessa barragem da farinha mas como já temos o dobro de água do que tínhamos no ano passado provavelmente agora entre fevereiro e março se o inverno acontecer o que está se prometendo dentro das previsões provavelmente teremos antecipação o início mais cedo da barragem, da sangria da barragem da farinha e claro, transforma-se como uma praia no sertão para nós sertanejos esperamos que essas previsões se confirmem e que essa barragem volte a sangrar novamente para a alegria do patuense e da região com informações de Marconi Palmeira Filho, da EMPAER e aí e aí e aí